As versões mais antigas conhecidas do livro do Velho Testamento não indicam quem forem seus autores. A autoria que se torna o tradicional, por exemplo, Pentateuco, escrito por Moisés, o livro de Josué por Josué, o livro dos profetas pelos profetas homônimos, etc. Só se fixou tardiamente como produto de atribuição, principalmente porque esses textos passaram a ser considerados sagrados. Em função desse caráter sublime, pareceu natural mesmo necessário para os antigos atribuir a autoria a líderes devidamente inspirados, consolidando a tradição iniciada por eruditos judeus, depois adotada pelos cristãos, de que a Bíblia era a manifestação da Palavra de Deus materialmente, através de escribas iluminadas. Segundo Nelson Kiebel, conforme toda a tradição judaico-cristã da antiguidade, um livro era sagrado, quando remontava um ato inspirado. Na verdade, o que geralmente ocorria era o contrário, a tradição, o conteúdo, a relevância, ou a popularidade de um livro havia tornado, com o tempo, significativo, normativo, canônico, sagrado. Somente no segundo momento, após esse aceito, o caráter normativo se refletia sobre o presumível ator de um livro. Então, vamos lá.